Composição minha e pessoal, eu sou o culpado E meu produtor e fã, vamos que vou me falar Vou colocar agora Eu sou o culpado, não tô me sentindo bem Chegou a hora, eu vou perder alguém Eu sou o culpado, quem vou perder não sei Talvez as duas, em que ponto eu cheguei Me envolvi de brincadeira, me apaixonei por ela Que menina bela, mas sem ela saber também fiquei Me apaixonei por amiga dela O tempo fechou, a casaca e as duas descobriu Querem uma decisão, pra quem eu vou entregar Meu coração Se é pra machucar apenas um, só coração Melhor sufrer os três Você no seu lugar é lá pra lá E eu sozinho, sem ninguém Se é pra machucar apenas um, só coração Melhor sufrer os três Você no seu lugar é lá pra lá Eu sou o culpado, tô me sentindo bem Chegou a hora, eu vou perder alguém Eu sou o culpado, quem vou perder não sei Talvez as duas, em que ponto eu cheguei Me envolvi de brincadeira, me apaixonei por ela Que menina bela, mas sem ela saber também fiquei Me apaixonei por amiga dela O tempo fechou, a casaca e as duas descobriu Querem uma decisão, pra quem eu vou entregar Meu coração Se é pra machucar